Música Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais Então começou a postar selfie com sorriso Selfie depois do treino Até selfie da selfie ele já fez Sabe o que ele mais curte e encanta selfie? Mudar o cenário O Sesc tem muitos jeitos pra você ser feliz Pacotes turísticos durante o ano todo Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site Escola Sesc de Educação Infantil, o Sesquinho Está com inscrições abertas pro próximo ano Nós estamos aqui com a coordenadora pedagógica Lorena Que vai nos falar um pouco sobre as novas vagas abertas Pra quem quiser participar desse projeto de educação infantil Do Sesc Santana do Livramento Lorena, as vagas abertas então Bom dia, sim, nós estamos com vagas pro ano de 2020 Pra crianças de 3, 4 e 5 anos Já passou pelo momento das inscrições por edital Essas vagas são as vagas remanescentes Então elas são poucas vagas Mas nós temos ainda pras 3 idades E a compra é direto aqui no atendimento Então quando vem, já faz a matrícula pra 2020 Ou seja, são vagas remanescentes Ou seja, o pessoal que deseja essas vagas tem que se apressar Sim, sim, até porque é esse o momento De se inscrever pro Sesquinho, né? De se matricular A gente tem muita procura ao longo do ano Só que como o Sesc trabalha com edital Tem toda uma forma de classificar crianças, né? Então pra vir pra escola através do edital É esse momento de conseguir vaga e matrícula no Sesquinho Durante o ano, depois de preencher essas vagas É bem difícil de existências Então já não tem como aumentar Porque a gente tem o número X em cada turma E esse número depois não é modificado ao longo do ano Então quando a gente consegue a nossa capacidade máxima Não abrem mais vagas ao longo do ano Então o momento de se inscrever pro Sesquinho De ter vaga no Sesquinho pro próximo ano É agora, é até dezembro, né? Porque depois em janeiro É muito difícil a gente ter vagas ainda em janeiro Fale um pouco mais sobre a educação infantil do Sesc Sim, a escola do Sesc de educação infantil É uma escola de turno integral Que atende crianças de 3, 4 e 5 anos Que seria a creche e pré-escola, né? A gente trabalha aqui então das 8 até as 17h30 O horário de funcionamento do Sesquinho Temos uma tolerância aí até as 18h As crianças vêm pela manhã e passam o dia aqui conosco O Sesc oferece toda a alimentação Café da manhã, o almoço e o lanchinho à tarde As atividades pedagógicas, né? Nós temos uma abordagem pedagógica um tanto diferenciada A gente trabalha muito com uma ideia de criança ativa Protagonista desse aprendizado Então os projetos são elaborados junto com as crianças ao longo do ano Depois vocês vão fazer as salas mesmo, né? Nós temos bastante brinquedo, bastante material E esse material todo é da escola Então quem se matricula no Sesquinho Só traz uma muda de roupa para passar o dia Caso algum escape, como a gente diz com os pais, né? Mas o Sesc oferece toda a estrutura Desde a alimentação, material pedagógico A equipe pedagógica é toda formada por pedagogos Também é um diferencial do Sesc Então tem um olhar bastante técnico para as infâncias, né? A gente procura dar esse olhar para a educação infantil Esse olhar de valorização desta faixa etária, né? Então toda a equipe pedagógica é formada em pedagogia E trabalha com essa criança em turno integral aqui no Sesc Hoje é séries iniciais, né? Qual é a faixa etária de idade? Aqui o Sesquinho é uma escola de educação infantil Nós atendemos então de 3 anos Até os 5 anos e 11 meses Eles saem daqui para o primeiro ano já Então hoje nós temos agora uma turma encerrando esse primeiro ciclo O Sesquinho está na cidade já indo para o seu quarto ano Mas em rede a gente já está há mais de 20 anos O Sesc trabalhando com a educação infantil no estado Então essa turma que nós temos hoje na turma 5 É a turma que já está indo para o primeiro ano Então é o primeiro ciclo do Sesquinho Livramento que se conclui, né? A partir do ano que vem, vem outras crianças A gente tem 60 crianças aqui na escola Então o nosso atendimento é para 60 crianças Temos crianças com vagas pagantes, como a gente chama, né? O comerciário tem um preço mais acessível E temos algumas vagas com gratuidade Que já foram selecionadas no edital anterior Hoje as vagas que eu tenho são para pagantes Mas no mercado é um preço bem acessível Porque já inclui todo o material, toda a alimentação As crianças recebem também camisetas de uniforme da escola Então toda a estrutura é oferecida pelo Sesc aqui em Livramento Ou seja, é um trabalho diferenciado no que se refere ao trabalho pedagógico Sim, sim Tem todo um olhar diferenciado Nossa abordagem é inspirada em propostas mais participativas da família Da criança, junto da escola, né? A gente trabalha numa ideia de comunidade mesmo, né? De troca com essas famílias As propostas de sala são pensadas junto com as crianças Então os professores, os pedagogos Eles têm esse olhar também para o individual, né? Quais são os interesses dessa criança? E aí a gente vai trazendo ampliações de repertório Para que essa criança possa, através da sua própria curiosidade Que já é natural da criança Aprender sobre um pouco do mundo, né? Então o nosso currículo, como a gente costuma dizer, é o nosso cotidiano Então todos os momentos nesse turno integral Eles se tornam pedagógicos Desde a parte da alimentação Esse convívio, né? A gente trabalha muito essa parte de inteligência emocional De como que eu resolvo meus conflitos A gente trabalha, dialoga com essa criança Nesse sentido dela se compreender nesse grupo, né? Porque a primeira experiência fora da família A educação infantil é quando a criança sai do núcleo familiar E começa, né? A conquistar novos espaços Então aprendendo um pouco dessa vida no social, né? Então se trabalha muito Em rede a gente tem um suporte Dessas 20 escolas Hoje no estado A partir do ano que vem abre mais uma Então nós somos 19 escolas hoje E há mais de 20 anos Atuando no estado, né? Então a gente tem suporte Com um psicólogo na rede Que nos dá esse atendimento Não para as crianças Mas para a equipe pedagógica Que nos fortalece também Enquanto equipe No sentido de analisar, né? Os interesses de cada criança Essa parte emocional Temos um arte educador Que também nos dá suporte Para trabalhar a arte Com essa criança Esse cotidiano Temos um coordenador pedagógico também Em rede, né? Então toda essa equipe Que fica em Porto Alegre Ela também faz formações Visita a escola Também nos traz Nos fortalece enquanto rede, né? Além de muitas trocas com outras escolas Que nós já temos no estado, né? É um trabalho em rede O Sesquinho hoje Ele vem se fortalecendo Enquanto rede Perfeito, Lorena Então as pessoas Devem correr Contato com o SAC Aqui para conseguir ainda A sua vaga aqui No Sesquinho Livramento Sim, a oportunidade é agora Como a gente diz, né? Porque depois fica bem difícil Eu tenho ao longo do ano Recebido várias famílias E que perdem esse prazo, né? De inscrição E infelizmente depois Durante o ano É mais complicado Porque aí a vaga Só surge Se houver desistência E hoje Nessa caminhada Que a gente está indo Para o quarto ano Nós não registramos muito Casos de desistência A não ser assim que a família Vai embora da cidade Porque senão As crianças que estão conosco Essa turma de 5 anos mesmo Ela está desses 3 Então eles concluem esse ciclo É bem difícil É bem difícil depois de ter vaga Então o momento é agora Nós temos vaga para 3 anos Temos vagas para 4 e para 5 anos Poucas, mas temos Então quem tiver interesse Eu convido então Para vir conhecer a escola Conversar conosco O meu horário aqui na escola A gente está aqui Das 8 da manhã Até as 18 horas da tarde Pode agendar uma visita Vir conhecer Dialogar um pouquinho Sobre a proposta A gente fica à disposição Perfeito Obrigado Lorena Então traga o seu pequeno Aqui no Sesc Para saber um pouco mais Sobre todo esse trabalho Da escola Sesc De educação infantil O Sesc Um trabalho diferenciado Para o seu pequeno A partir dos 3 anos Portanto As últimas vagas disponíveis TV Cidade 10 Uma TV Sem Fronteiras Valorizando o que é nosso Chegou uma novidade Que vai trazer muito mais facilidade Para o seu negócio Pague com A máquina de cartões Do Cicred Agora você terá mais comodidade Em sua empresa E proximidade com seus clientes Ela aceita cartões de crédito Débito e voucher E possui diversos modelos Adaptáveis à sua empresa Além de um portal Para controle de transações E outras funcionalidades Assim Você oferece mais opções De pagamento Para seu negócio E aumenta seu potencial De crescimento Peça já em uma agência Cicred Ou saiba mais No site www.paguecom.com .br . . . . . . Legenda Adriana Zanotto